Nerds! Já está no ar a promoção de Natal aqui do canal do Palavra Nerd, então o curso Introdução à Pintura Digital está com 30% de desconto. Aproveite esses cuponzinhos, que eles não vão durar pra sempre. Essa é a última chance do ano de você conseguir o curso com desconto. Então o link tá aqui na descrição e vamos embora pro vídeo. Nerds! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje eu vou mostrar pra vocês uma arte que eu fiz em parceria com a Máquina Interactive, que faz os jogos do muçulmano, exatamente, aqui é um grande youtuber, não é mesmo? E esse game aqui é naquele estilo de Endless Runner, sabe que você vai andando e coletando as coisas até você morrer. E eu fiz também uma logo pra esse jogo, um logotipo, e também uma arte para o ícone do jogo, que por acaso já está no ar, já está sendo distribuído lá. Então se você quiser conferir, dá uma olhadinha na App Store e na Google Play, que tem lá o jogo do muçulmano, o mais novo, o mais recente, que tá lá. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar todo o processo que foi pra criar essa splash art, porque o foco desse vídeo hoje é isso, né? Eu vou fazer um outro que vai ser o ícone e o logo, mas por enquanto nesse a gente vai ter essa daí que foi uma parte que deu um certo trabalho, né? Que foi exatamente a splash art aí. E vocês podem ver que eu tô começando pelo céu, e eu acho que essa é uma boa forma de você começar a fazer cenários também. Se você estiver procurando alguma dica pra fazer cenários, esse é um vídeo bom pra isso. Porque o céu, ele é, de certa forma, o elemento mais distante que você vai ter no seu desenho. Então eu gosto de começar por esse elemento mais do fundo. E lógico, o céu também é uma das grandes fontes de iluminação em um ambiente aberto, né? Ele vai dar ali não só as cores das sombras, mas também a cor que vai ter ali na predominância naquele ambiente. Lógico, se vai ter um sol ali, se não vai ter. Então eu gosto muito de começar pensando no céu, porque o céu vai dar aquele start pra toda a iluminação. E vocês sabem que eu gosto muito de fazer pintura começando primeiro e pensando em primeiro na iluminação. Vocês podem ver aí que não tem nenhuma textura, não tem nenhum detalhe, nem coisa nenhuma. Eu tô só tentando acertar o jeito que a luz e a sombra vai atingir esses objetos aí que a gente tava desenhando neste começo, que é o corredorzinho infinito lá que você vai correndo. Lógico, assim como outros ambientes que tem no jogo também. E é muito legal poder ter essa perspectiva, né? De vou pensar primeiro em luz ou pensar primeiro em sombra. Que aí você tem uma estrutura e você sabe que todo detalhe que você fizer mais pra frente vai tá encaixado numa iluminação que faz sentido. E isso que é importante também. Você ter essa iluminação no cantinho, no lugar certinho, funcionando, né galera? E os princípios de iluminação que eu tô usando pra fazer isso daqui são os mesmos que eu apresento no curso, né? Aqui tem um pouquinho de um toque diferente, que é a ideia de que você não tá utilizando isso em formatos tão redondinhos quanto o rosto de um personagem ou em superfícies que não são aquelas estruturas do personagem, né? Isso aqui é a estrutura do ambiente, mas a lógica é a mesma, né? Então a gente vai ter ali uma cor pra aquele lado das sombras, uma cor pro lado da luz e fazer todas essas alternâncias entre elementos aí. Uma coisa que eu também queria fazer nesse cenário é aquela ideia de você forçar uma certa perspectiva empurrando os elementos pro fundo, diminuindo a opacidade deles, vamos dizer assim, né? A atmosfera, o ar, o oxigênio que existe no ar e tantos outros elementos químicos que fazem o ar ser o ar é que ele não é vazio, né? O ar ele tem ali partículas, tem substâncias e essas substâncias e partículas vão afetar a luz passando por elas, né? Então é por isso que quanto mais longe um objeto tá, tem maior concentração de volume de ar naquele negócio por isso aquilo que tá mais distante vai ficar com aparência diferente normalmente isso vai acontecer, né? Se o céu estiver bem azulzinho, vai ficar mais azulado e normalmente a tendência é que fique claro, né? Mesmo de noite, esse efeito, né? Dessa distância atmosférica, né? O pessoal chama isso de um efeito atmosférico porque realmente a culpa disso é a atmosfera, né? Em ambientes sem atmosfera isso não tem por isso que na lua as montanhas mais distantes vão estar com a mesma iluminação das montanhas mais próximas na ausência de uma atmosfera realmente ali interessante você vai ter a mesma tonalidade, objetos próximos e objetos muito distantes vão ter o mesmo tom, né? Você não vai ter aquele azulado das montanhas na profundidade e isso é algo que a gente pode lembrar e tentar retomar no desenho, né? Tentar fazer esse efeito atmosférico acontecer ali no fundo Se você parar pra pensar, uma situação mais aquática vai ter o mesmo princípio, né? Só que com a água é o material que tende a ser, pelo menos na maioria dos casos muito mais denso, né? De partículas e substâncias do que o ar você vai com certeza ver que a distância que você precisa chegar, né? de um objeto pra que ele suma na água é muito menor Então isso é algo muito interessante também de fazer aí se você estiver querendo fazer uma cena subterrânea, não mas uma cena debaixo d'água, né? Uma cena subaquática, sei lá Essa é uma coisa legal que você pode tentar fazer é justamente essa coisa de que os elementos distantes vão sumindo e vão se mesclando com a cor ali predominante daquele ambiente que no caso da água pode ser uma variedade assim como o céu também pode ter ali outros tons também, né? É quase como se fosse uma névoa em essência Mas é isso daí Isso também, falando agora do jogo, né? Que a gente tá produzindo aí a nossa demonstração do jogo do Strawberry Warriors Essa é uma coisa que eu realmente me esforcei pra tentar trazer ali, né? Esse efeito de profundidade atmosférica de que coisas mais distantes fiquem com uma iluminação diferente Então, esse é um fator que é muito interessante, gente e que vai causar uma diferença toda vez que você se atentar a isso num desenho que você tá realmente fazendo no ambiente que é um pouquinho maior, né? Que tem elementos maiores acontecendo Então, fica aí essa dica da profundidade atmosférica pro seu desenho jogando algumas coisas mais claras no fundo, né? Mais azuladas e mais claras dependendo aí do tom que você está utilizando Vocês viram que eu usei ali um padrãozinho, né? Eu copiei um padrãozinho de tijolos e depois eu peguei esse padrãozinho fiz um baita padrãozão, né? Copiando tudo aquilo e depois eu deformei usando ali as ferramentas de warp do Photoshop pra criar várias texturas de tijolos aí nessas paredes E o que acontece quando você faz isso, né? Todos esses métodos assim pra você dar uma acelerada no processo de pintura eles ficam com uma cara artificial, né? Infelizmente isso vai acontecer Tudo que você pegar e copiar e colar várias vezes vai ficar feio Então o legal é você, ao criar, né? A chance de ter ali naquele ambiente essas variações, essas pequenas variações Então eu sempre coloco essas camadinhas, essas coisas com uma opacidade bem baixa e depois eu consigo voltar ali e por cima fazer os detalhes e coisas diferentes e passar ali uma sombra de oclusão nos cantinhos adicionar pedrinhas e outros detalhes e rachuras e não sei o que tudo que precisar pra aquilo ficar único, diferente e não ficar parecendo que foi um ambiente gerado automaticamente ali por um copy-coli, né? Então isso é algo que eu tento realmente reforçar toda vez que eu vou fazer um ambiente que tenha um uso grande de textura especialmente se for textura que eu mesmo fiz e eu tô colando ali em vários lugares, né? Volta por cima, vai lá depois e faz isso ficar único, faz isso ficar interessante, né? E no caso dos tijolos é muito trabalho, né? Porque parece que não vai dar tanto trabalho Eu lembro que eu questionei muitas vezes vale a pena eu fazer esse detalhe nesse tijolo mas eu ia lá e fazia porque vale a pena fica diferente, não é a mesma coisa e tudo começa a encaixar um pouquinho melhor nesse mundo esse mundo começa a parecer um pouquinho mais um mundo mesmo quando você tem esse toque de variedade acontecendo, né? Estamos quase no final do vídeo, gente vocês acreditam? O tempo passa voando quando a gente está num vídeo aqui no canal, não é mesmo? E aí a gente tem o Mussoumano que é o personagem principal deste game é o personagem que você controla no jogo e a ideia era fazer ele como expressão de susto, espanto ou no desespero porque ele está fugindo ali de uma bola de fanáticos exatamente, fanáticos em busca de autógrafos alucinados vocês podem reparar que eu fiz ali na pele dele uma iluminação azulada em cima isso é algo que eu não tenho muito costume de fazer eu tenho o costume de fazer a iluminação das sombras azuladas mas fazer um tom azulado vindo por cima é algo que eu evito eu não pensei nisso, a maioria das vezes eu não penso em fazer isso mas eu vi recentemente na época que eu estava fazendo esse desenho aí não é que faz um tempinho já, mas eu consegui trazer só agora pra vocês uma coisa que eu reparei em alguém fazendo isso era o Patry Balinovski quem não conhece o trabalho dele procura Patry Balinovski o cara manda bem demais e em algumas imagens de processo dele ele mostrou como ele realmente adicionou esse tom azulado do céu vindo em forma de luz não somente em forma de tonalização de sombras e eu achei muito bonito e deu um toque muito especial pra esse desenho também algo que eu com certeza vou tentar reproduzir em outros momentos vocês podem ver que eu novamente colori ali com os tons da sombra primeiro e depois adicionei a luz vindo ali tentando trazer o máximo daquela iluminação similar a iluminação que a gente usou no ambiente ali a gente tem a maioria das nossas sombras acontecendo do lado esquerdo dos objetos como você pode ver nas caixas e na porta e tudo mais então eu tentei trazer isso também aí pro nosso personagem do muçulmano acontecendo deste jeitinho e é muito legal ver quando você tem uma estrutura pro seu processo funcionar como que tudo pode acontecer aí no curso Introdução à Pintura Digital que você viu aqui no começo do vídeo que está com 30% de desconto nesse período lindo da Natal você viu que lá tem um método ensinando pintura com cor direto e exatamente esse foi o método que eu usei aqui nesse tutorial nesse vídeo inteiro que vocês viram aqui eu usei esse método pra fazer este desenho cor direto então eu faço normalmente aquelas cores dos tons das sombras e depois vou colocando as iluminações ali por cima e costuma funcionar muito bem existem casos em que quando você já entende qual vão ser as cores do ambiente as cores do personagem você não precisa fazer algo como a técnica do dragão branco você vai direto na cor e esse é o nosso desenho aqui final do muçulmano correndo de uma bola de fanáticos ali com um pequeno motion blur as nuvens, o céu tudo feito ali pra tentar ficar parecido com o clima do jogo se você não viu ainda dá uma olhadinha lá no jogo do muçulmano feito pela máquina interactive que participou aqui comigo pra gente fazer essas artes legais aqui é isso daí pessoal, este é o vídeo de hoje eu queria compartilhar aqui esse processo com vocês desse trabalho, né? é muito legal poder trazer um trabalho pra vocês não só desenhos que eu faço pra mim mas desenhos feitos com outros projetos com outras coisas então é isso daí galera a gente se vê no próximo vídeo valeu e falou! tchau! 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 tchau!